Sextou e o final de semana começa ensolarado, gente. Hoje a mínima por aqui foi de... Opa! Hoje a mínima por aqui foi de 13 graus e a máxima chega aos 27 graus, isso mesmo. Vamos saber como é que está o tempo lá fora? Como estava pelas manhãs dessa sexta-feira aqui em Tras Lagoas? Olha, céu aberto, um pássaro... Ai, gente, Arara! Arara tem o meu coração, eu tenho certeza que tem o de vocês também, traslagoense, né? Olha essas imagens que Max Silva fez para a gente do sol aqui em Tras Lagoas, né? Tempo aberto, tempo fresquinho agora pela manhã, né? Nós começamos aí com mínima de 13 graus e chegamos então aos 27 graus hoje. Então é assim que fica o tempo nessa sexta-feira. Olha como que foi a semana. Iniciou com calor intenso, né? Ontem tivemos uma chuva, ainda bem, para amenizar essa poeira que estava, né? E agora nós temos sol e clima agradável. O sábado e o domingão, tempo firme, mas tem previsão de chuva, viu? Tem calor também, muito calor. Então bora conferir aqui como que fica a previsão do tempo para Tras Lagoas e também para as principais cidades aqui da região leste. Tras Lagoas tem mínima de 16 graus e máxima de 32. Brasilândia, mínima por lá, 14 graus e máxima de 32 também. E Água Clara, mínima de 15, máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 17, máxima de 33. Paranaíba, mínima de 17, máxima de 44. Inocência, mínima de 17, máxima de 33 graus. E olha só, gente, a Defesa Civil aponta clima estável, né? Mais alerta sobre a possibilidade de chuva. Vamos conferir então um trecho do vídeo enviado aí para a gente. Pessoal, aqui é o João Luiz, coordenador municipal de Defesa Civil aqui em Tras Lagoas. Nessa sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023. Sexta-feira é de sol arado, um dia muito bonito. Temperatura amena aí, 13 graus nessa manhã. Vamos passar algumas informações sobre o clima ao preço final de semana. Até domingo, o clima deve permanecer estável, com a subida da temperatura ao longo do dia. A partir de domingo, voltamos a ter aquele clima quente devido à chegada de um sistema de alta pressão atmosférica. Tá ok? Não estão previstos chuvas, mas o perigo de tempestades é sempre constante nessa época do ano. Então vamos nos prevenir e vamos nos cuidar. Tá ok? Tenham todos uma linda sexta-feira, um lindo final de semana abençoado. Fiquem com Deus!